Música Iluminação natural com garrafas PET, faça você mesmo No vídeo de hoje vou trazer uma dica que literalmente vai iluminar a sua casa E também dar uma boa aliviada no seu bolso Vamos fazer isso aproveitando que nosso país tem de graça e em abundância Que seria a luz do sol E de quebra vamos tirar de circulação essas garrafas PET que muitas vezes são jogadas em locais indevidos Causando transtornos que a gente já conhece muito bem Existem vídeos onde o pessoal mostra como fazer esse tipo de iluminação utilizando garrafas PET Eu particularmente achei um pouco trabalhoso Então nesse vídeo eu dei uma inovada simplificando bastante a coisa Então esse processo vai ser feito em casos que não tem nenhum tipo de forro Mas eu já estou estudando aqui uma forma de fazer com que esse esquema dê certo também nessas casas No final do vídeo eu vou estar mostrando como é essa minha ideia Então vamos lá Então a primeira coisa que a gente precisa saber é o local onde vamos estar fazendo os furos Então é aqui pessoal, na junção entre a telha superior e na telha inferior Outro local não daria certo Ia ter vazamento na hora da chuva Como sobrou muito espaço aqui na minha telha Eu vou estar trabalhando nessa região aqui Vou estar fazendo um furo nessa parte mais alta Naquele círculo preto ali Então vou estar confeccionando aqui a minha folha de garrafa PET Eu vou cortar ela nesse comprimento aqui Aproveitar toda a extensão desse corpo dela Para poder fazer esse trabalho Essa garrafa, essa folha, ela vai ficar encaixada nessa fresta aqui Que é o casamento das duas telhas Nessa parte alta Na parte baixa não é indicado Tem que ficar nessa parte mais alta aqui da telha Vai ficar encaixada ali Então você vai pegar a folha Como ela vai ficar nessa posição aqui A gente vai fazer uma medição agora Ele vai estar removendo ela E vai estar simulando pelo lado de fora Onde a gente deve fazer o furo Vou estar fazendo ali mais ou menos no meio da garrafa PET Vai pegar uma canetinha Vai fazer o círculo ali Para fazer esse furo Vocês vão poder usar aí Essa serra tico-tico Né? Uma furadeira Ou se você quiser Estiver armado Você pode dar um tiro aí no meio do telhado Para fazer esse furo Eu optei aqui por usar Essa serra copo Ela tem um conjunto aqui De vários diâmetros A gente vai estar usando ela Para poder fazer esse trabalho Eu acho que é mais tranquilo Mais fácil de fazer Fica mais bonitinho, né? Então aqui essa peça Você vê aqui que ela tem vários diâmetros Vou estar usando aqui Pelo lado de dentro Como eu vou fazer o furo Pelo lado de dentro Eu vou usar essa Essa serra aqui De 50 centímetros De 50 milímetros Para poder fazer esse trabalho Então é pelo lado de dentro, gente Vou estar usando esta serra copo Então eu tenho essa broca guia Que ela é responsável Por auxiliar aí No lugar perfeito Onde vai estar fazendo o furo Então ela é só encaixada aqui Vamos estar lá em cima agora Fazendo o furo É bastante simples mesmo Não tem nenhum segredo Encaixada ali na furadeira Que vai fazer esse trabalho Então pessoal Eu não aconselho vocês inicialmente Usar a serra copo De 60 Maior Pelo seguinte Porque o parafuso guia Não ia alcançar ali A superfície da telha E ia acontecer isso aí Ela ia correr E ia provocar algum acidente Por esse motivo Caso vocês queiram fazer A perfuração pelo lado interno Eu aconselho a usar A serra copo De 50 milímetros De diâmetro Então feito o furo A gente vai estar pegando Nossa folha de garrafa PET E vai estar introduzindo aqui Na junção Entre as duas telhas Então o grande diferencial Desse sistema É esse Você poder remover Essa folha Sempre que ela estiver suja Ou estiver muito velha Você poder substituí-la Mas isso aí raramente acontece Porque esse material É muito resistente mesmo Então caso vocês queiram Fazer uma perfuração Maior no telhado Usando aqui Essa serra copo De maior diâmetro Também de 60 milímetros A gente vai precisar Ser um pouco mais ousado Vamos ter que subir no telhado Veja o local Que você pode pisar Ali direitinho Se você não tiver seguro Desse trabalho Então faça A perfuração pelo lado interno Então aqui a gente vai estar Escolhendo Essa parte mais alta Do telhado E vamos estar fazendo A perfuração Então sempre Fazendo isso Na junção Entre as duas telhas Depois a gente vai estar fazendo A introdução Da folha De garrafa PET Aqui E vai estar concluído Esse trabalho Então como vocês viram A execução desse trabalho É bem rápida E prática A grande desvantagem É essa É de que ela só pode ser feita Nessa junção Entre as duas telhas O outro esquema De garrafas Ele pode ser feito Em qualquer parte do telhado Mas a desvantagem É que é um pouco Mais trabalhoso Para confirmar Que o esquema Deu certo Eu fiz essa gravação Em um dia De chuva forte E felizmente Não houve nenhuma goteira Porque a quantidade De chuva que cai Sobre a folha De PET Nessa perfuração É bastante Pequena mesmo E caindo ali nela Naturalmente Ela é jogada Para as calhas Laterais E vai seguindo Seu rumo E olha que Essa queda aqui Do meu telhado Ela é bem pequena Não é uma grande coisa Não E mesmo em dias De chuva De vento Não apareceu Nenhuma goteira Aí Como eu havia dito No começo do vídeo A minha ideia Para casos Com forro Seria essa aí Pegar um cano De 60 Ou mesmo De 100 milímetros Revestir ele Internamente Com papel alumínio Para que a luz Se propagasse Com mais facilidade Através dele Até o forro E que por sua vez Esse forro Teria uma abertura Com o diâmetro Do cano E para dar um acabamento Bacana Nesse forro Que ia se formar Nesse forro A gente poderia usar Uma placa Acrílica Transparente Ou não Uma placa Bem trabalhada Semelhante A lâmpadas De embutir Se não me engano Lâmpadas spot Um negócio assim Então espero que Brevemente Colocar essa ideia Em ação E se der tudo certo Eu posso aqui Para vocês Então é isso pessoal Espero que o vídeo Possa ter sido útil Agradeço Mais uma vez A todos Pelo apoio Pelo incentivo Grande abraço Deus abençoe a todos Fui Deus abençoe a todos